Beleza rapaziada, agora estamos no último jogo da categoria de 9 a 11 anos Com os coletes aí verde e limão, o Grefa A Enfrentando o Grefa C, o Grefa C joga pelo empate para ser campeão Grefa C aí com os coletes na cor verde normal E o Grefa A com o colete verde e limão Vamos ver quem vai ser campeão do torneio Alusivo ao dia das crianças aqui na escolinha do Grefa O Grêmio Recreativo Futuro em ação Tivemos o primeiro jogo, Grefa B contra Grefa A 2 a 2 E tivemos o segundo jogo, a vitória do Grefa C em cima do Grefa B por 2 a 1 Então Grefa C tem 3 pontos Grefa A e B tem 1 ponto Aí o Grefa C trabalhando, Juan Perdão, Rian Estou ali, a bola saiu Bola fora, Rian está correndo aqui pelo lado esquerdo É o camisa 88 Ali o Rian faz o corte e volta ali para a equipe do Grefa Grefa A está em jogo A bola aberta E Edson vai tenta essa bola aberta ali pelo lado direito Vai saindo Grefa A fez a finta Brigou lá O Juan está em jogo Lateral Lateral já cobrado A bola passa Tenta jogar daqui O Rian a bola vem Afastada No pé de ferro Ganhou Tira lá atrás O goleiro Davi Olha o Lietson Vem para a jogada Individual Olha o Lietson Tocou no meio Tenta a abertura Ainda briga ali pela bola Está valendo tudo isso aí Volta, chega a marcação aqui Carrinho na lama Tira Corte feito Volta com o Rian Tentou o chute A bola desviada Tira Davi Outro corte Olha lá Pode pintar o primeiro Carrinho na cara Tentou Sai Está ali para salvar Olha o chute Para fora Para fora Perde a chance O Grefa Abriu para cá Bola direto para fora Travado essa bola Vem o chute Aí Davi Deu bota ali O Rian A bola acaba saindo Saiu Davi Francisco Corte para fora Acabou pegando falta ali Professor Marcelo Vamos ter falta Para ser cobrado ali Pela equipe do Grefa Aí o Lietson Na cobrança Na cavadinha Que lindo Golaço Que lindo Lietson Cobrança de falta Sensacional Meteu lá no ângulo Na gaveta Para fazer o primeiro Um para a equipe do Grefa Zero para o Grefa C Que golaço Aí o Rian Limpou Bateu para fora Golaço Golaço Do Lietson Coloca o Grefa A vantagem Aí vai o Francisco Brigar pela bola Olha lá na frente Pode chutar O Ramon Parou Liga a zaga Escanteio Aí o Ramon Passa direto ali É bola para o Grefa Francisco Francisco Domina Voltou ali na fogueira Davi De novo Francisco Tenta Não achou nada Aí o chute travado Vai sobrar para o Ramon Que é isso Limpou bonito Que lindo Que lindo Que lindo Ramon Golaço Limpou da marcação Mandou para o fundo Das redes Empata o jogo Ramon Um a um Que golaço Também do Ramon Saiu Aí o lateral Cobrado de novo Lá vai o Ramon Para o ataque Ganha na travada Está valendo Puxa o Ramon No meio de dois Tira o Davi Aí em jogo Aí afasta o perigo Olha o contra-ataque Lá vem o Lietson Ele pode evitar a saída Deu tapa na frente Escorregou Aí ganhou o lateral Outro corte Um a um É o placar Aí o toque O corte De cabeça Voltou Ramon Limpou o lance Outra finta Do Ramon Começa lá atrás Aí a bola lançada Ali Forte demais A bola do Juan Agora Aí saiu o goleiro Davi Vai jogando Vai trabalhando Afinta Ele sai no meio De dois Aí antecipação E Edson faz o corte E bota para fora Aí vem a cobrou O lateral Trabalha a equipe Do Grefa C Ramon Abriu Para o Juan Cruzou Na área Davi faz a defesa Bonita jogada A bola na frente O Francisco Deu falta Deu falta Deu falta Falta favorecendo o Grefa Grefa C joga pelo empate Venceu o segundo jogo Se empatar é campeão Aí o levantamento Do Edson foi forte demais Acabou o primeiro tempo Um a um Vamos ter a troca de lado Agora esse placar Tá dando título Ao Grefa C É o torneio Alusivo ao dia das crianças Realizado aqui Pelo Grefa Torneio da sua escolinha Começa o segundo tempo Mais sete minutos Aí pra gente ver Quem será o campeão Do torneio Aí o Tales Com a bola Parou Parou Aqui Lance ali Faltoso Em cima do Ramon Ele tá sentindo E a bola começa lá atrás Com o goleiro Tales Bola na frente Ramon Com a bola Faz ali a ginga Prende Usa o corpo Recebe de novo ali Tentou o Ramon Tira a zaga lá atrás Voltou Pode pintar o segundo Lateral Um a um Cobrado o lateral Bola volta aqui Com o Grefa A Will Tocou na frente Davi Tentou o Lietos Ali Pegou mal no chute Rian Chegou lá O Juan Perdeu Volta Bola aberta Forte efeito Aí o Grefa A Quer o gol da vitória Corte feito Volta Tá em jogo Essa bola O Juan E Edson Tocou Ramon Ficou com a sobra Ramon Bateu pra fora Aí o Lietos Faz a finta Bonita finta do Lietos Vem com a bola Vem pelo meio Faz a abertura Tentou Toque pro outro lado A devolução Chegou a marcação Lá vai o Rian Fez a finta O Rian Brigou Aí o corte da zaga Olha a chance Cara a cara Vai fazer o segundo Que lindo É do Grefa Sim Receba O Davizinho Faz o segundo Da equipe do Grefa Grefa A Dois para o Grefa A Um para o Grefa C Dois a um Aí o toque de cabeça Agora o título Agora o título está ficando Com a equipe do Grefa A Está ficando com um gol a mais Olha a briga ali Voltou Tenta o Grefa C Vai na jogada Ah em jogo É o segundo tempo Ramon Para o Rian Tentou o chute Fácil a defesa Aí o Juan Aí o Karate Kid Do Liedson Parecia Ninja A girar Aí parou Professor Marcelo Parou É bola para o Grefa C Dois a um Vence a equipe do Grefa A Liedson Vai Briga Lateral Aí a bola cobrada Vem o Liedson Tentou a finta O chute Pegou na tela E a chuva chegou Vem o Grefa C Tenta a jogada Marcação Aperta Tiro de meta Aí a ligação Tem dois sozinho Parou lá O professor Marcelo Falta 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 Para a equipe Do Grefa C Aí o Rian Cobrou a falta Tira a zaga Voltou Para o Ramon Aí o chute Para o gol Direto Para fora Vai acabar O jogo Fim de papo No segundo tempo Dois para o Grefa A Um para o Grefa C Fim de papo Grefa A campeão Grefa A campeão Parabéns aí Categoria de nove a onze anos O Grefa A campeão No torneio hoje Valeu demais galera Se inscreva no canal do Youtube Ative o sininho Deixa o like aí Para você receber as notificações Tamo junto hein Tchau 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 Tchau